A garra de águia não é apenas uma joia, com certeza é um Miraculous perdido. Prepare meu avião para decolar. Sim, Miraculous! Apertem os cintos, porque vem mais uma teoria viajante de Miraculous World, Nova York, Heróis Unidos. Como vimos, o Rock Moth estava certo o tempo inteiro e... Há outros Miraculous perdidos. E onde quer que estejam no mundo, eles vão ser meus. Agora que sabemos de uma nova Caixa dos Miraculous em Nova York, tudo indica que outras estão espalhadas por aí. Como desvendamos na teoria que falava sobre os enigmas da abertura do filme. Vocês lembram, né? E todas elas podem seguir tradições de antigas culturas, como a Caixa da Ladybug, com os animais do horóscopo chinês. Hum, isso tá ficando ainda mais interessante. E agora essa, que é protegida por um guardião nativo americano. Você me convenceu. Mais uma teoria que o clube já falou lá atrás, é claro. Duh. Mas bora falar sobre os mistérios em volta dessa caixa nova. Primeiro, o guardião. Ele aparece numa cena cheia de suspense. Quem são esses homens? Eles estão me parecendo mais caçadores de Miraculous. Será que eles vieram da China? Eita! Olha só os ideogramas no leque desse aqui. Opa, escuta só a música que tá tocando quando eles aparecem. Hum, suspeito. Muito suspeito. A próxima parada dos nossos heróis vai ser lá em Xangai. Será que isso foi uma pista do que nos espera? Ai, ai. Não vejo a hora de confirmar as nossas teorias. Mas voltando a Nova York... Agora que o Miraculous da Águia foi encontrado, ele deve retornar à caixa de origem. Ele já chega dando ordens. Mas ainda bem que a Inova Trix estava ali pra defender a amiga. Negativo. A Águia provou que ela merece ser dona de um Miraculous. Ele diz que veio de muito longe. De onde será? Eu vim de muito longe. Então me devolva sem confusão, criança. Bom, os primeiros povos da América vieram da Ásia há mais de 60 mil anos. Chegaram no Alasca e se espalharam pelos estados norte-americanos, como Colorado, por exemplo. Sair de lá do Colorado pra chegar em Nova York é uma viagem. Não tô brincando, não. São mais de 3 mil quilômetros, o que dá mais ou menos 28 horas de carro. Ufa! Só de contar pra vocês, eu já cansei. Isso explicaria ele dizer que veio de muito longe. E vocês sabem o que tem no Colorado? Montanhas Sagradas de Navarro. Aposto que ele também fica escondido entre elas, como um mestre fuu na Ordem dos Guardiões. Era pra ser meu destino. Mas não é só nisso que eles se parecem, não. Olha lá o cajado dele. Deve ser pra ajudar a escalar a neve. Ah, não. A Marinette vai se mudar pro templo, agora que é uma guardiã? Ah, não. Mas por quê? O visual dessa caixa é bem parecido com a de Paris. Já perceberam? Com a diferença do formato hexagonal, as duas são antigas, com desenhos cravados na parte de cima e vários compartimentos secretos. Minha teoria estava correta. Os símbolos se referem às culturas originais de cada uma delas. Enquanto a do mestre fuu tem desenhos parecidos com o fogo dos dragões chineses, a de Nova York parece trazer as quatro montanhas sagradas de Navarro, que fica no Colorado e faz parte da cultura nativa americana, que correspondem aos quatro pontos cardeais e direções do vento. Norte, sul, leste, oeste. Uou, essa descoberta agora foi de tirar o fôlego. E como a gente já falou no início da teoria, essa caixa tem grandes chances de conter kwamis relacionados ao horóscopo nativo americano. E falando em segredos, vamos olhar com mais atenção pra caixa aberta agora. Ela é incrível, né? Olha só quantos miráculos. Ai, meu coração de Miraculer não aguenta não. Mais semelhanças, hein? Coincidência? Claro que não, né, Miraculors? Algumas joias conseguimos identificar logo de cara. Olha ali a parte amarela onde fica o norte. O que que é isso? Não sei se é um pingente, mas parecem penas. Ah, pode ser o Miraculos do Ganso. A parte vermelha representa o leste e tem um espaço reservado para o colar da águia. Eu tinha razão. A joia era mesmo o Miraculos da águia. Tudo me leva a crer que o bracelete ali ao lado é o da coruja. Não lembra as garras de uma? E fica bem no lado oeste. Um Miraculos com o poder de supervisão. Imagina só que irado. Mas pensa aqui comigo. Considerando a divisão da mandala, será que o Brocho do Sul é um urso? Um Miraculos com o poder da força brutal? Nossa. E ao centro, um brinco que parece ser super poderoso. Considerando a posição dele bem ao centro, como as joias da Ladybug e do Cat Noir na caixa de Paris. É o Miraculos do Pássaro Trovão. Um dos maiores símbolos da criação do universo no folclore americano. Opa! O poder da criação! Ué, mas onde foi parado da destruição? Eita! Será que ele tá perdido? Ai, se o Rock Moth sabe disso! Não! Eita, que eu não quero nem pensar nisso! Eu vivo isso! Tem muito mais teorias lá no YouTube do Mundo Clube. Olhos de águia pra não perder nada, hein? É isso mesmo! Eita que eu me engano... Tchau!